Um pato inflável gigante posicionado ao lado da lagoa do Parque do Mocambo deu o que falar nas redes sociais dos patenses. O mistério logo foi revelado. É que Patos de Minas foi escolhida pelos estúdios da Universal para sediar a pré-estreia da animação Patos. Confira os detalhes na reportagem de Diego Nathanael. Na última semana, um enorme pato inflável de cor amarela com asas marrom foi colocado no Parque do Mocambo, o que gerou curiosidade nos frequentadores do parque. Porém, na sexta-feira, o prefeito Luiz Eduardo Falcão revelou nas redes sociais o motivo. Foi revelado que, na verdade, não é um pato, e sim uma pata com o nome de Gwen. Ela é a personagem do filme Patos. A Universal Studios, um dos maiores estúdios de cinema do mundo, da história, escolheu Patos de Minas para fazer a pré-estreia do seu filme Patos. Não tinha lugar melhor, né, gente, para fazer a estreia desse filme. A gente está muito feliz por ver Patos no cenário desse jeito, cada vez mais se destacando, e com um filme que eu acho que todo mundo vai se divertir. Então, a Gwen é a personagem principal do filme Patos, viu, galera? Vai estrear no cinema somente em 4 de janeiro, mas vai ter uma pré-estreia aqui em Patos agora, em dezembro. É isso aí, Patos de Minas. No sábado, a pré-estreia aconteceu no cinema de Patos de Minas. A prefeitura levou as crianças assistidas das entidades Casa das Meninas, APAI, Amparo Maternal, Vencer, Sementinhas, João e Maria e o Fortalecer e Vínculos. O prefeito Falcão também acompanhou o pré-lançamento. Aí, galera, essa turma que a gente trouxe para ver o filme Patos. Quem gostou aí? Quem gostou aí? Olha lá. Essa turma que veio ver o filme com a gente. O filme Patos, a pré-estreia do filme da Universal, aqui em Patos de Minas. Todo mundo gostou aí, galera? Não! Não! A expectativa agora é de que se terá uma pré-estreia para adultos. A Gwen irá permanecer no parque até o dia 20. O filme será lançado oficialmente no dia 4 de janeiro. Eu gosto de filmes de desenho animado. Já estou ansioso. E vocês aí no estúdio? Gostamos também, né, Hilton? É interessante, né? É, gostamos. Mas a alegria é nossa e da criançada também. Tchau, tchau, tchau.